A polícia de Milwaukee recuperou o Stradivarius, roubado a um violinista na semana passada após um concerto. Avaliada em perto de 3,7 milhões de euros, o raro e precioso violino foi encontrado em boas condições no sótão de uma casa. Na segunda-feira, as autoridades prenderam três suspeitos do roubo desta peça de arte esculpida há cerca de 300 anos.